Um dos sistemas biológicos mais importantes que existe é o DNA. E um dos processos biológicos mais importantes que existe é justamente a replicação do DNA. Nesse vídeo eu vou mostrar que tanto a estrutura quanto a replicação do DNA dependem crucialmente das forças eletrostáticas atrativas entre as suas bases. Sim, a eletrostática literalmente tem importância vital. Olá, bem-vindos ao Verde Científica. Eu sou Eudes Filete e aqui eu procuro mostrar a ciência de forma rigorosa, ilustrada, simplificada e mesmo assim muito rigorosa. Se você curte essa ideia, curta também esse vídeo e se inscreva no canal. O estudo da estrutura e do funcionamento de uma célula viva em nível molecular é conhecido como biologia molecular, um campo muito rico para a aplicação da física. Como o interior de cada célula biológica é basicamente água, podemos imaginar uma célula como uma sopa de moléculas em movimento contínuo. Isso foi o que nós aprendemos aqui, nesse vídeo, sobre a teoria cinética molecular, onde nós vimos que as moléculas se movem sempre, colidindo umas com as outras e trocando energia entre si. Além das colisões que são típicas em sistemas moleculares, as moléculas também interagem umas com as outras, por meio de forças eletrostáticas, que surgem entre seus átomos constituintes. Na verdade, os processos celulares são justamente devidos ao movimento de agitação molecular térmica dos sistemas biológicos em associação com o efeito de ordenação da força eletrostática. O exemplo mais notável disso, provavelmente, é a estrutura e a replicação do DNA. A imagem que temos do DNA e seus processos é, em última análise, um modelo baseado em teorias físicas. A informação genética que é passada de geração em geração em todas as células vivas está contida nos cromossomos, que contêm os genes. E cada gene contém as informações necessárias para produzir um típico específico de molécula de proteína. E essas informações são incorporadas à molécula principal de um cromossomo, o DNA, o ácido desoxirribonucleico. As moléculas de DNA são compostas de muitas pequenas moléculas, conhecidas como base de nucleotídeos, ou, mais comumente, bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas, apesar de serem eletricamente neutras, são polares, ou seja, têm uma distribuição de carga desigual sobre os seus sítios. Existem quatro tipos de bases diferentes no DNA. A adenina, a citosina, a guanina e a timina. O DNA de um cromossomo geralmente consiste de duas fitas longas de DNA enroladas uma sobre a outra na forma de uma dupla hélice. E a informação genética está codificada na ordem específica das quatro bases ao longo de cada fita. Conforme podemos observar, as duas fitas do DNA são atraídas e mantidas juntas por forças eletrostáticas, ou seja, pela atração entre as cargas positivas, pelas cargas negativas, que existem em sítios específicos de cada uma das bases. Essas forças eletrostáticas, que mantêm dois pares de bases unidos, são muito conhecidas em química e biologia, e são denominadas ligações de hidrogênio. Note que o par timina-adenina, por exemplo, é estabilizado por duas ligações de hidrogênio, enquanto que o par guanina-citosina é estabilizado por três ligações. A ligação de hidrogênio é relativamente fraca em comparação com outras ligações químicas, como a ligação covalente ou a ligação iônica. Por isso, ela pode ser rompida com uma pequena energia térmica. Isso é o que ocorre com o gelo, por exemplo, cujo estado físico é estabilizado por ligações de hidrogênio, mas que derrete facilmente a uma temperatura pouco acima de zero grau Celsius. Mas mesmo sendo uma interação de intensidade fraca, a ligação de hidrogênio é o mecanismo crítico responsável pela estrutura e formação de moléculas biológicas, como os lipídios, as proteínas e o próprio DNA. E no caso da molécula de DNA, são justamente as ligações de hidrogênio as responsáveis por sua estrutura de dupla hélice. No DNA, nós podemos ver que uma adenina em uma fita é sempre oposta a uma timina localizada na outra fita, da mesma forma que uma guanina é sempre oposta a uma citosina. Esse pareamento leva a um importante efeito de ordenação e sempre vai ocorrer. Ou seja, as bases vão sempre se ordenar de tal forma que uma timina vai sempre se acoplar estreitamente com uma adenina, enquanto que uma guanina vai sempre se acoplar apenas com uma citosina. Somente quando os sítios carregados dos pares de bases nitrogenadas estão próximos, é que a força eletrostática se torna grande o suficiente para mantê-los juntos. Isso ocorre porque essas moléculas têm sítios carregados, ou seja, alguns de seus átomos têm cargas maiores que de outros e muitas vezes até de sinais opostos. Essas cargas sobre cada átomo de uma molécula são frequentemente chamadas de cargas parciais e têm origem no fato de que alguns elétrons em cada uma dessas moléculas gastam mais tempo orbitando um átomo do que outro. Por exemplo, o elétron do hidrogênio da adenina passa algum tempo orbitando o átomo de nitrogênio adjacente. Então, o nitrogênio tem uma carga parcial negativa, enquanto que o hidrogênio fica com uma carga parcial positiva. Esse átomo da adenina é, então, atraído para o átomo da base timina. Essas cargas parciais geralmente têm magnitudes de uma fração da carga elementar, algo como 0.4e ou menos 2.e. É claro que essas cargas parciais não podem ser detectadas isoladamente. E quando nós somamos todas as cargas parciais dos átomos de uma molécula, a soma sempre vai resultar num valor inteiro, se o sistema for um íon, ou 0, se o sistema for uma molécula neutra. Com isso, o princípio da quantização da carga continua sendo satisfeito. Ao se replicar, o DNA mantém uma coordenação perfeita entre os pares timina-adenina e guanina-citosina. Isso é crucial para garantir que a informação genética seja passada com precisão para a próxima geração. Na replicação, as duas fitas de DNA se separam com a ajuda de enzimas, que também operam por meio de forças eletrostáticas, deixando expostas as partes carregadas das bases. E é sobre essas bases expostas, desemparelhadas, que uma outra enzima, a DNA polimerase, adiciona novas bases à fita crescente de DNA, uma por uma. Ela faz isso incorporando somente aquelas bases que são complementares àquelas que se encaixam perfeitamente à fita antiga. Considere, por exemplo, essa base guanina, o único nucleotídeo capaz de chegar perto dela, a ponto de ser atraído eletrostaticamente por ela, será uma citosina. Nenhuma das outras três bases pode chegar perto bastante desta guanina, de forma que a proximidade de suas cargas resulte numa força atrativa significativa. Lembre-se, a força eletrostática é dada pela lei de Coulomb, e, portanto, diminui drasticamente com a distância. Como a guanina não atrai nem a adenina, nem a timina e nem outra guanina, essas bases vão sofrendo colisões com o meio até que elas se encaixem no seu devido sítio. Assim vemos que são as forças eletrostáticas as responsáveis por selecionar as bases na ordem adequada durante a replicação. O processo de replicação do DNA é frequentemente descrito como se ocorresse de maneira mecânica, como o funcionamento de um relógio, como se cada molécula conhecesse o seu papel e fosse para o seu lugar designado. Mas esse não é o caso. As forças de atração, que são normalmente fracas, se tornam intensas o bastante quando as partes carregadas das duas bases têm formas complementares. Assim, quando elas se aproximam o suficiente, a força eletrostática entre o par vai ser forte o bastante para a base ser anexada à fita. Se as formas moleculares não forem perfeitas, quase não haverá atração eletrostática, razão pela qual existem tão poucos erros no processo de replicação. A importância das forças elétricas nos processos biológicos atinge o seu auge na descrição da estrutura e replicação do DNA. Considerando que o DNA é o código da vida e que ele só existe e se replica devido às forças elétricas, podemos concluir que a eletrostática tem um papel vital para o mundo, tal qual conhecemos, e sem essas forças, nem estaríamos aqui para contemplar esse fato. Se você gostou desse vídeo, dê um like e não saia do canal sem se inscrever. Tenha vergonha científica. Abraço e até a próxima! Abraço e até a próxima!